Banda, zóia rara, falando de amor Você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração perdor, não ama mais ninguém Amuleze esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz A pegada é segura Se eu soubesse onde você estava, eu ia Eu ia buscar você Se eu fosse o passarinho, eu voaria Pra pertinho de você É doido anoitecer e não poder dormir É tão triste amanhecer e não ter aqui Não posso mais viver sem você Sozinho sofro na solidão Diga onde está você Vem salvar meu coração Não posso mais viver sem você Por que que eu fui me apaixonar Diga onde está você Vem pra nossa cama É banda joia rara ao vivo Um alozou pra meus empresários Padil da banana em tudo produções Ele abraçou Se eu soubesse onde você Se eu soubesse onde você estava, eu ia Eu ia buscar você Se eu fosse o passarinho, eu voaria Tá pertinho de você É doido anoitecer e não poder dormir É tão triste amanhecer e não ter aqui Não posso mais viver sem você Sozinho sofro na solidão Diga onde está você Vem salvar meu coração Não posso mais viver sem você Por que que eu fui me apaixonar Diga onde está você Vem pra nossa cama Banda joia rara A pegada é segura É banda joia rara ao vivo A pegada é segura Nas arras da saudade Deixei a liberdade Ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei aos quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de planto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Quem é que chora? Quem é que chora? Que chora? Quem é que chora? E a nossa toalha sobre o sol É esta A sua imagem do ano chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro O cheiro do seu corpo em meu lençol Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Quem é que chora? E essa aqui vai pro meu amigo Cristiano no Pax Barra, valeu meu irmão Meu amigo Roçado da Suprimédia, aquele abraço, anjo do Paulista, valeu né gente? Manda Joia Rara, a pegada é segura Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchan, 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 tchan Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchan, 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 tchan Rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga, tchan, 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 Rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchan, tchan Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchê, tchan, tchan, tchan Rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Um alôzão pra Reginaldo, seguidor MR, aquele abraço Para o Luizão Preto de Cobra, aquele abraço meu irmão Banda Joia Rara A pegada é segura Não admito o que ele fez Me machuca, fazer sofrer Não vou deixar que ele faça tudo isso com você A maltratada Penteada Vou resgatar você pra minha vida inteira E vou te amar Só pra te amar Pega as suas coisas, amor Eu vou te levar agora Enquanto que ele bateu não vai mais bater Não vai mais Pega as suas coisas, amor Eu vou te levar agora Enquanto que ele bateu vou fazer amor como você gosta Não admito o que ele fez Me machuca, fazer sofrer Não vou deixar que ele faça tudo isso com você Tá maltratada Tá maltratada Espenteada Vou resgatar você pra minha vida inteira E vou te amar Só pra te amar Pega as suas coisas, amor Eu vou te levar agora No corpo que ele bateu No corpo que ele bateu não vai mais bater Não vai mais Pega as suas coisas, amor Eu vou te levar agora No corpo que ele bateu vou fazer amor como você gosta E essa aqui foi com o meu amigo Cristiano lá do Pax Barra Aquele abraço Meu amigo Bingo Felizinha Materiais para Construção Valeu! Banda Joia Rara A pegada é segura Na minha porta eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas logo eu sou jovem, juro seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas logo eu sou jovem, juro seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Banda Joia Rara A pegada é segura Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Quero você aqui pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui E sempre que precisar vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Quero você aqui pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Sem você não quero mais ficar Banda Joia Rara A pegada é segura Simbora, 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 simbora Bora balançar, meu irmão Segura, banda Joia Rara Vivo Sentada aqui no bar tomando uma cerveja Falando o celular E de repente Tocou nossa música A olha pro lado eu tive chegar De mãos dadas com outro alguém Não quero aguentar Vejo que nem me viu e ela percebeu E logo em seguida ela sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Só vou atrás da minha conta Pra ver tudo isso eu não tô pronto Tá doendo em mim Avisa ela o quanto eu chorei Também avisa que foi a última vez Foi a última vez Até aqui no bar tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música A olha pro lado eu tive chegar De mãos dadas com outro alguém Não quero aguentar Vejo que nem me viu e ela percebeu E logo em seguida ela sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Só vou atrás da minha conta Pra ver tudo isso eu não tô pronto Tá doendo em mim Avisa ela o quanto eu chorei Também avisa que foi a última vez Foi a última vez E aqui vai um abração pra minha galera massa Ela é do Amarra Poro, Passagem, Medonça Ela é do Ventura Tanta joia rara ao vivo Simbora! Banda joia rara A pegada é segura Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E o que é que eu faço agora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora O quanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Eu insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Eu insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Teveu tanta liberdade Mas esse amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só dá valor Depois que perde Eu insisti, ela atendeu E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Eu insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Eu insisti, ela atendeu E de tanta saudade dela Banda Joia Rara Batinho da banana Abraçando o irmão Estúdio Produções Aquele abraço Banda Joia Rara Amor verdadeiro Eu só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Oi Banda Joia Rara A pegada é segura Quanto mais tempo passa Aumenta a saudade Das lembranças suas Fico chorando sem graça Dormindo na praça Vagando na rua Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Eu só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Manda um alôzão Pra todos os fãs da Banda Joia Rara Aquele abraço Raladinho da Bahia É show papai Quanto mais tempo passa Aumenta a saudade E das lembranças sua Fico chorando sem graça Dormindo na praça Dormindo na praça Dormindo na praça Vagando na rua Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Eu só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Alô meus amigos Alô galera da Pitu Seja a cabeça Aqui é Banda Joia Rara Alô Seja o que você Seja feliz Encontre tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer Tudo que eu não fiz Encontre o jeito certo Certo de te amar Pra mim valei Você e eu Foi bom te amar E mais vou deixar Você seguir em frente Sua estrada Banda Joia Rara A pegada é segura Pra mim valei Você e eu Você e eu Você e eu Deixa que eu Deixa que eu me viro Que eu me viro Por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar O meu grande amor E aí E aí E aí Banda Joia Rara, a pegada é segura Morena, seu brinco caiu Desde que eu apanho pra você Morena, seu brinco caiu Desde que eu apanho pra você Se não é ouro, é de prata bem pura, morena Você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata bem pura, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Segura, meu patrão Banda Joia Rara, a pegada é segura Onde a galera do Ventura Galera do Jatobá, cabeça da ilha Galera do campo do vento O parceiro de mar, aquele abraço Chegando aí, meu irmão Um dia do galho cair O chão não irá desmaiar E um dia do galho cair O chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Caio em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar E essa aqui vai para a galera do posto de lavagem N.A. e Cafeteria Ao lado do Craio, nosso amigo Nenê Valeu! Hoje faz uma semana Ela foi embora Saiu de casa, bateu a porta E disse que não volta Dizem que foi o culpado Que não tem perdão Sei que fui um fraco Atrás de uma ilusão Quebrei a cara E perdi seu coração E agora o remédio é beber É sofrer De noite sem você Estou lindão me matando Eu não vou ter que chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer De noite sem você Estou lindão me matando Eu não vou ter que chorando A falta de você Hoje faz uma semana Que ela foi embora Saiu de casa, bateu a porta E disse que não volta E disse que não volta Disse que fui o culpado Que não tem perdão Sei que fui um fraco Atrás de uma ilusão Quebrei a cara E perdi seu coração E agora o remédio é beber É sofrer De noite sem você Solidão me matando Eu não vou ter que chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer De noite sem você Solidão me matando Eu não vou ter que chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer De noite sem você Solidão me matando Eu não vou ter que chorando A falta de você Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte De saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Banda Joia Rara, a pegada é segura Aquela mexidinha